Se a moda é fabricar o tijolo ecológico, para poder fabricar o tijolo você tem dois componentes importantes. Um é a matéria-prima, é o principal, e o outro é o equipamento. O equipamento são as máquinas que vão fabricar o seu tijolo, tá? Agora veja bem, a matéria-prima é o solo, é a terra, ou areia, ou pó de pedra. Mas como preparar esse material? Vamos para o quadro e vamos conversar um pouco sobre preparação da matéria-prima para a fabricação do tijolo ecológico? Vem comigo! O solo ideal, só para que você saiba, o solo tem que ter 70% de areia. Porque, na verdade, o que vai fazer com que o tijolo fique resistente é a areia, tá? E a argila, 30%. E essa argila, ela tem a seguinte função, é da liga para que você possa tirar da máquina. Tudo bem, você já sabe que é 70, 30%. E você também já sabe que se por um acaso o seu solo não tiver areia o suficiente, nós podemos acrescentar areia. Ou se faltar argila, nós podemos acrescentar argila. Ou seja, dá para fazer uma correção, por quê? Porque você manda aqui para Jarfel Saara uma amostra do material e eu, Francisco Aguilar, pessoalmente vou avaliar o seu solo e vamos falar o seguinte, dá para corrigir ou não presta, tá? Agora, como preparar o solo? Bom, a primeira coisa que acontece é a seguinte, normalmente o fabricante de tijolo de pequeno porte, para o uso do sítio, da chácara, da fazenda, ele não tem um triturador JAG. JAG, essa maquininha que você está vendo aqui, que você joga a terra nele e ele já mói a terra com cimento, dando uma qualidade no tijolo indiscutível. Só que veja bem, você pode partir por um princípio mais primitivo, que é o peneiramento. E falando em peneiramento, como preparar o solo? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, vamos falar que essa questão argila e areia já é um fato conhecido e vamos trabalhar na seguinte opção. Esse quadro que eu estou fazendo aqui, olha. É para que você conheça a tela da peneira, que você vai peneirar, se você não tiver o triturador. Tendo o triturador, não precisa nada disso. Esse quadradinho aqui, olha, esses quadradinhos, eles têm que ter exatamente um vão de 6 centímetros por 6 centímetros. Isso é conhecido como terra de café. Agora, o que acontece? Se você for hoje peneirar a terra, como que você vai peneirar a terra? Bom, primeiro lugar, você pega um quadro, olha a dica que eu vou lhe dar para você fabricar uma peneira para não ter dor na coluna, para não ter esforço físico, porque colocar aqui e ficar sacoalhando, não tem Cristo que aguenta, tá? Então, o que você faz? Você faz um quadrado com mais ou menos 2,5 metros de altura por 1 metro de largura. Nesse quadrado, você vai prender a sua tela. Você compra a tela, tá? E você vai prender ela aqui. Só que o maior segredo que você tem é que depois dessa moldura que você fez, que você pregou a tela, ela é colocada, imagina que aqui é o terreno. E você coloca ela ligeiramente inclinada a mais ou menos 45 graus, tá? E aí, o que acontece? Coloca uma escora aqui. Por que essa escora? Que é justamente para ela não cair. Quando você colocou ela aqui, você vai ter aqui um monte de terra aqui na frente e você vai estar trabalhando na frente, jogando a terra aqui em cima com uma pá. Você pega uma pá e arremessa ela lá em cima, porque ela tinha 2,5 metros. Só que quando ela está em pé, 2,5 metros. Quando ela está inclinada, ela tem menos de 2 metros. Então, você coloca, joga a terra aqui em cima, ela escorrega para baixo. Quando ela vem enrolando aqui para trás, vai passando o material já peneirado. Esse material peneirado, você vai fazer a seguinte mistura. Olha bem o que eu vou te dizer. Bom, agora você já aprendeu a peneirar. A pelota que cair aqui na frente, que não foi passado na peneira, você faz um monte, joga água em cima para ela desmanchar, deixa descansar por uns 2, 3 dias e torna a repeneirar novamente. Bom, já sabe peneirar, já sabe fabricar a peneira. Agora, vamos ensinar a fazer a mistura. Então, como que você vai trabalhar? Você vai colocar para cada 7 baldes, 7 latas de terra, uma lata de igual volume de cimento. Então, você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma de cimento, tá? Então, esse é o cimento. Isso, você vai misturar na enxada. Rigorosamente, tá? Após a mistura na enxada que você fez, você volta de novo para a peneira que está calçada a 45 graus e dá uma repassada na peneira para que todo o material que cair aqui embaixo esteja com uma qualidade de mistura uniforme. Daí sim, você já pode colocar imediatamente nas latas você pega uns baldezinhos de 20 litros, mais ou menos, enche os baldes e coloca no pé da máquina e começa a fabricar tijolo. Aí vem a pergunta, em que momento é que você molha a terra se ela estiver seca? Aqui, na mistura inicial. Nessa mistura inicial que você for fazer com a enxada, se for necessário, com um pulverizadorzinho, você dá uma enxada por cima e já deixa na umidade certa. Isso é muito fácil para produzir. É lógico, gente. Vamos ser bem sinceros. Não é recomendado para uma produção industrial. Para uma produção industrial, pense numa máquina que evita todo esse esforço físico e essa perca de tempo, chamado JAG 2500 ou JAG 5000. Qualquer coisa, veja aqui. À minha direita, nós temos um QR Code. Põe a sua câmara em direção ao QR Code. Salve o nosso contato. Nossa equipe técnica irá te dar todo o respaldo necessário, tanto para a mistura como para a fabricação do tijolo ecológico, tá? E não esquece de curtir logo abaixo, tá? Se você está gostando da dica que nós estamos dando para você, tá? E passe a acompanhar todas as lives nossas, porque vem muito mais novidade aí, tá bom? Um grande abraço. Francisco Aguilar. E aí E aí E aí